Voltamos agora ao noticiário da guerra no Oriente Médio. Um aeroporto na Alemanha precisou ser fechado na noite de ontem depois de um carro com refém invadir a pista do local. A polícia segue em negociações e quem traz mais informações pra gente é o editor de Internacional, Fabrizio Neitz. Aliás, eu falei que a gente vai falar sobre a guerra mais pra frente, né, Fabrizio? Agora, esse alerta na Alemanha, qual que é a situação de momento? É uma situação grave, não tem relação com a guerra, mas é uma situação grave também que as autoridades alemãs acompanham com muita cautela, um pai de 35 anos que está em disputa pela guarda da filha entrou com o próprio carro e a menina de 4 anos de idade na pista do Aeroporto Internacional de Hamburgo, no norte da Alemanha, ainda na noite de sábado. A gente acompanha as imagens, quem nos vê pela TV também, pela Panflix. Ele entrou, passou por uma barreira, entrou na pista, jogou, arremessou pela janela do carro alguns pontos ali de fogo, parece um coquetel Molotov, a gente não consegue identificar pelas imagens, mas lançou ali duas garrafas que parecem estar pegando fogo, que rapidamente foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, presente ali neste aeroporto alemão. Estacionou o carro debaixo de um avião da Turkish Airlines, que deveria realizar um voo em direção a Istambul, e por lá ele ficou. A polícia resolveu entrar rapidamente no local, cercou o veículo e está neste momento, até agora, em negociações com este homem para saber quais são as demandas dele, principalmente para conseguir libertar a menina de 4 anos de idade em segurança. Até o momento não há informações, na verdade, diz a polícia que, segundo as informações que eles conseguiram reunir, a menina não corre nenhum perigo direto, ela não tem nenhum problema de saúde, não está passando mal, alguma necessidade de atendimento médico. Mas foi chamado, inclusive, um intérprete de turco, porque aparentemente o homem tem sim origem turca, para realizar estas negociações e saber exatamente o que este homem quer. A polícia alega que a mãe já está sabendo do caso, os pais são divorciados, então o pai estaria aí nesta briga pela filha de 4 anos. E um alerta muito importante, porque houve um comunicado da polícia alemã divulgado pelas redes sociais nesta manhã, eu vou até abrir aspas aqui para o que disse a polícia. Nós assumimos que ele, este homem de 35 anos, está em posse de arma de fogo e, possivelmente, de dispositivos explosivos desconhecidos. Ou seja, toda uma cautela neste momento, para que não apenas a criança seja retirada em segurança, mas também para que este homem saia de lá preso, obviamente, mas sem causar nenhum dano maior ali, inclusive às aeronaves, também às pessoas que trabalham ali no aeroporto de Hamburgo. Todos os pousos e decolagens foram suspensos neste aeroporto, que é um dos principais da Alemanha, foram suspensos ainda na noite de ontem, claro, quando ocorreu esta invasão, e permanecem suspensos até agora, 9h30 da manhã aqui no Brasil. Eram aguardados para hoje, Brown, Paula, 286 voos neste aeroporto, incluindo pousos e decolagens. 34.500 passageiros devem acabar sendo afetados por conta deste incidente, que as autoridades acompanham com muita atenção. O aeroporto inteiro está cercado neste momento, até agora, mais de 12 horas depois desta entrada deste homem. Que coisa! E a gente vai seguir acompanhando, trazendo atualizações para você, já mais de 10 horas de negociações, e a gente segue aqui, acompanhando e torcendo por um desfecho positivo para que tudo se resolva da melhor forma possível. Fabrício Naitz, nosso editor de Internacional, volta daqui a pouquinho. Até já, Fabrício! E aí, Fabrício Naitz, nosso editor de Internacional, E aí, Fabrício Naitz, nosso editor de Internacional, E aí, Fabrício Naitz, nosso editor de Internacional, Obrigado.